Eu quero te ver novamente, no meio da nossa cidade, e sei que vai ser diferente de antes. O tempo passou, você sabe, meus erros, teus erros, já não são os mesmos, é outra história que nos cabe. Eu quis fazer do meu jeito, de um modo que eu via tão cego, por tudo que o amor me dizia ser certo. E quando eu te amei de verdade, foi quando aceitei os seus defeitos sinceros, mas você já tinha ido. Pode nem fazer efeito, mas eu canto pra tentar. Se puder, toca no rádio, daí de onde você está. Toque do meu jeito, mas confesso. De quem espera te esquecer em paz, se você não volta mais?